Aleluia 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 Amém. 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 Procau as suas mãos no teatro. No seu coração. Procau as suas mãos no seu coração. Diga isso. Diga isso. Diga isso. Amém. Com Ele. Conta Pai. Amém. Eu sei que minha vida está na casa De meu Jesus que vivo está Sem música, sem música O povo Coloca suas mãos Porque Ele está aqui esta noite Fecha os rolos Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que minha vida Ele é a sua vida Estas mãos De meu Jesus Que vivo está Passe com Ele Passe com Ele Passe com Deus Sua humanidade Mãe Cale Passe com Deus Cale Passe com Deus Passe com Deus Estou Obrigada.